Fala aí moçada, é belezinha com vocês que eu estou mega curto doente Mas vamos lá, vai ser que eu estou falando de algum logo De novo, é os guardiões estilares ainda A invasão Vamos já dar uma né Se eu pegar e vou pegar ela Pronto Vamos lá Vamos lá, vamos lá Gente, estou muito resfriado Desculpa por isso Vou pegar uma gripa draba Mas está feio Estou difícil de ficar resfriado Mas como eu quero A minha é pra Recubar Está carregando Meu terceiro está bem Está bem lento Está bem lento Vou fechar essa aqui Esse lugar está sugando a internet Não sei se o que Está mudando nada Vamos lá 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 funcionou tudo aqui vixe, deu um erro nananananana, senhores de report não reportar, vamos reportar, deu erro, lá está entrando alguém falando, gente, parece que é alguma coisa, mas me persegue nesse jogo deu erro, ó ficou de ruim, né, que eu persegue consegui entrar na partida tá bom vou botar com esse pensante aí caraca, meu isso aqui não, é o BQ aberto, o erro que ele me reportou tá bom, fazê tá vendo, ó, parece que eu ia conectar, porque deu um erro lá do que o BQ não está em trato eu vou ver se vai agora você foi desconectado, por favor verifique a conexão não, estou conectado, gente, estou conectado vou fechar e abrir de novo não vai adiantar vou fechar o cliente vou fechar e abrir de novo se eu tentar conectar de novo, vou dar o mesmo erro pronto, fechou tudo ah lá, de novo apareceu ó, tá aparecendo essa janela aí, ó ok, deixa eu ver se consigo mostrar pra vocês a janela tá vendo essa janela aí que tá aparecendo ó, 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 ó pode ser isso aí pra mim vamos jogar lá no navegador agora deixa eu abrir de novo vai agora e o jogo tava rolando, né não é preciso se fosse uma ranqueada já beijou se fosse uma ranqueada não é preciso se fosse foi 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 olha demora caraca, meu ele vai tentar me reconectar direto agora agora entrou palhaçada, né meu que palhaçada é essa caro 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 não não tive culpa vem Eu acho que vai dar erro ainda, gente. Ah, não. Então, 1%. Oi. Eita lá, a gente tem um monte de pontos aqui. Eu não posso comprar, mas eu não posso comprar. Ah, eu não posso comprar. Ah, eu não posso comprar, mas eu não posso comprar. Ah, eu não posso comprar. Ah, eu não posso comprar. Agora eu posso comprar. Agora eu posso comprar. Ah, eu acho que ele já vim com ela. Cadê, 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 cadê? Eu não tenho barata, cara. Morreu. Ah, eu não posso comprar. Ah, eu não posso comprar. Acabou minha mana. Ah, eu não posso comprar. 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 Ah, eu vou comprar. Não me leva pra fora, não me leva pra fora não O cara morreu, não era pra ter saída de dentro do outro Agora é difícil, agora vizinho que showkart Olha o tamanho desse showkart Tá morreu Tem mais, tem mais, tem mais Só ficar em cima que ela renasce Peraí tio, não deu nada de dinheiro Acho que agora é um par de mesões, é um pesadão Não dá um showkart Não dá um showkart Até mais Uma das duas das outras Meu Deus É mesmo, eu acho que é tão rápido Bateu, bateu, bateu Opa Caraca Pelona Acabou Cadê? 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 Não deu certo, eu não tentei fazer não O que é isso aí? Cadê? 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 Tem mais uma chance Vai, Lucas! Tá até na top aqui, tá no tanque Cadê? Olha, passei por aquela falta Isso é alguma coisa Eu vou morrer aqui Não! Não! Não tem treta não Passei Mas a gente só tem mais uma vida E a última fase é a pior E a última fase é a pior Pera aí, sai isso aqui Eu vou fazer sem pena Vou fazer sem pena Passei Caldas não mentam Oi! Os olhos estelares estão aqui em cima, ó. Acabou. É fácil. Não, é fácil. Aqui é uma fácil de avançar. Parece que posso fazer mais um mecan aqui. Vai, esse. Ele durou. Aqui é difícil pra caramba, velho. Aqui é difícil pra caramba, velho. Mete separar a nós. Então foi meu que? Vai. 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 Falhando até o lado. Opa. Ó. Isso. Continua os segundos e duas estrelas. Vai ver o que acontece. Aguente ele aí! Um momento. Um momento. Um momento. Ae! Ouvir 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 Sem querer Ouvir Mais uma guardiã perdida Já ela será? Aguentem ai Não, eu não interrompei porque eu não ia fazer nada Eu podia ter usado o V Essa parte é de falhão Ah, que mais muito ativo A gente não mostrava um leque, pode ter que esperar ele sair também Tá vendo ele caiu Aqui a Fuca é a pressão mágica Essa estrela Aqui, mano Aqui, mano Aqui, mano Aqui, mano Quase, quase, quase Aqui Ah, o Ezio caiu Luto pelo amor E beleza Mais uma Tinha perdida Ah 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 O que seu crush diz? Esse aqui vai ficar aqui, ó Por aqui, ó Ah 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 Tô novo Cadê a guardinha, a batida? Ah Ah Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Tá demorando assim, gente, porque eu configurei pra fechar o cliente na hora que o jogo abrir Tá percebendo que tava dando muito like pra mim 51 pontos Mais 150 pela vitória do dia Mais 15% da partida de venciada E não dá pontos De P Bom, não, desculpa, gente, nome de P Não mostra a nota, né? Joguinho 3, partido, derrota Foi vitória 2 e derrota 1 Isso não mostra Gente, eu tô ficando por aqui Um abraço, um beijo e até a próxima Tchau Tchau Tchau